Quero convidar nossos entrevistados e nossos telespectadores para assistirmos ao quadro Espaço e Inovação, em que apresentamos histórias e ideias inovadoras no campo da tecnologia e desenvolvimento piauiense. Segundo o antropólogo britânico do século XIX, Edward Bernard Tyler, a cultura pode ser definida como um complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Cada povo tem sua cultura. Por isso, alguns traços, hábitos, manifestações e riquezas fazem parte da identidade cultural do Piauí. Características diferentes ligadas à história da formação desse povo, como explica a doutora em História, Viviane Pedrazane. Quando a gente pensa numa cultura piauiense, a gente não desconecta ela, primeiramente, de uma cultura nordestina e de uma cultura brasileira. Por que eu digo isso? Porque as nossas culturas, seja ela nacional ou regional, ela está atrelada àqueles que formaram a nossa nação. Quando a gente vem pelo Piauí, em especial, além desses elementos comuns da cultura nacional e regional, a gente tem uma peculiaridade que é a nossa formação histórica ligada ao ciclo do gado. A nossa alimentação, a Maria Isabel, por exemplo, são elementos que estão atrelados a essa cultura do gado. Também temos as lendas, as lendas urbanas, as lendas rurais. Aqui em Teresina, em especial, a gente tem o Cabeça de Cuia, a gente tem a lenda do Não Se Pode. Então, é uma riqueza que, claro, que, dado o momento histórico e dado o ambiente que ela se desenvolve, ela ganha maior ou menor potencialidade. Mas a cultura não é estática, é dinâmica e está em constante transformação. Assim, ao passo que uma determinada sociedade se transforma e constrói sua identidade. Porque as manifestações culturais, elas são feitas por indivíduos, né? Os indivíduos, eles precisam sobreviver, eles precisam de recursos para que essas manifestações, elas aconteçam, né? E o incentivo costuma ser muito pouco, seja municipal, seja estadual, né? Nós temos algumas coisas pontuais, mas nós não temos uma frequência de valorização dessa cultura nos seus mais diversos aspectos. Mas a cultura não é só referencial histórico. A cultura também é arte. E ambas são indissociáveis. Cultura e arte que são mantidas vivas através de seus fazedores. Profissionais apaixonados pelo que fazem em constante luta para manter vivas algumas manifestações nos mais diversos segmentos. O que tem se tornado difícil a questão da atuação em Teresina é porque nós temos uma crescente de grupos e de pessoas que vêm oriundas do interior. Eu também sou do interior e moro em Teresina. Existe uma grande parte dos fazedores e fazedoras de cultura de Teresina que são do interior. E que isso não é dado visibilidade. Que nós temos grandes pessoas fazendo cultura aqui, gestores e etc. Inclusive gestores do próprio estado, das prefeituras e etc. E que a gente precisa pensar como é que a gente democratiza ainda mais o recurso. Isso é um pensamento de uma ideia política de gestão para a capital, por exemplo. Carlos Veras é um fazedor de cultura. Dançarino, produtor e gestor cultural. Ele está há quase 10 anos no mercado cultural piauiense. Segundo ele, o fazer cultura e arte do Piauí já foi mais difícil. Hoje, existem recursos, por exemplo, este ano, a mais de 100 milhões de reais em fomento. Além da aprovação de leis de incentivo, como Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Fazer cultura dentro de Teresina, ele se tornou um pouco mais fácil. Porque aqui circula muita coisa. Por ser a capital do estado. Então, Teresina, a própria capital como se, enquanto sistema de prefeitura, tem um grande recurso. Mas que a gente precisa ter um melhoramento no sistema de administração desse recurso. A gente tem a lei Atitufilho, por exemplo, que está há mais de 10 anos desativada. Nós temos aqui também, em Teresina, na capital, a sede da Secretaria de Estado da Cultura. Então, a rede da capital, ela tem um acesso muito mais facilitado a diálogos a níveis municipais e estaduais, falando aqui diretamente estadual, do que o pessoal do interior. Que precisa se deslocar, as ligações, e-mails e etc. Em nível municipal, ele afirma que faltam mais projetos e recursos para beneficiar uma enorme quantidade de profissionais dispostos a fazer arte e cultura do nosso estado. A gente tem inúmeras formas de fazer o processo de manutenção das culturas, nossas culturas originárias, primárias, de base, que é o que sustenta toda a nossa história. Então, dentro dos próprios editais de fomento, tanto do estado, seja municipal, seja nacional, é feito um processo de curadoria, onde temos como prioridade formação de plateia, manutenção das artes e manutenção de um fazer econômico, artístico, dentro das comunidades. Que seria, por exemplo, um projeto de ocupação de uma sede de um boi, onde lá eles ensinam a fazer os tambores, fazer as indumentárias, os bois, as cabeças, os arranjos, as toadas. Então, esses são processos de manutenção, não só do espaço cultural, mas como a cultura daquele segmento como um todo. O recurso que é destinado para a pasta da Prefeitura da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, ela não abarca a grande demanda da capital, que tem quase um milhão de habitantes, e uma grande massificação do setor artístico, que inclusive existe um débito artístico da Prefeitura com a classe artística. Então, como é que a gente pensa estratégias de ingerção de recursos nisso para que possa melhorar esse fazer? Mas não um fazer sucateado ou um fazer precário, mas um fazer com qualidade e com condições reais de se manter. A história da cultura, dos fazeres que são feitos nas regiões periféricas, o centro está sendo abandonado pelos artistas por conta dos espaços culturais que funcionam, sim, o centro tem sua aplicabilidade, mas que estão cada vez se evadindo para as periferias, buscando formas autônomas para acontecer. Legenda Adriana Zanotto